Cisto hemorrágico ou corpolúteo hemorrágico. Quando nós temos uma ovulação natural, ou seja, toda mulher, ela terá pequenos cistos que se chamam cistos foliculares, que são os folículos naturais que você terá todo mês. Eles vão crescendo desde o momento da menstruação até o décimo segundo, décimo quarto, décimo quinto dia, onde ele forma um pequeno cisto funcional e natural, ou seja, ele não é um problema, esse cisto, que se chama folículo. Quando ele ovula, ele faz um pequeno furinho no ovário e ele libera o óvulo. Tem vezes que quando ele vai liberar o óvulo, ele pode ter um pequeno vasinho de sangue que ele vai ter um sangramento e esse sangramento, a tendência normal é que esse cisto se retrai e esse pequeno sangramento fica normalmente em toda ovulação dentro do ovário, formando um pequeno folículo, um pequeno cisto, que se chama corpolúteo. Mas quando se chama corpolúteo hemorrágico? Corpolúteo hemorrágico é quando ele junta muito líquido, muito sangue, aí ele já forma um cisto. E é aqui, porque já tem um tamanho de 2 a 3 centímetros, já demora um pouquinho mais para ele regredir naturalmente. E quando faz o ultrassom, os ultrassonografistas vão te dizer você tem um cisto hemorrágico ou um corpolúteo hemorrágico. Mas isto é perigoso? Duas coisas podem acontecer. Uma, pelo tamanho, ou seja, tivemos uma ovulação normal, você sentiu uma pequena cólica. Em alguns lugares tem mulheres que sentem mais, mulheres que sentem menos ou mulheres que não sentem. Mas depois, se este cisto, normal, funcional, depois da ovulação, juntou muito líquido, ele começa a esticar, esticar, esticar. E se passa dos 2 a 3 centímetros, você pode sentir uma dor que incomoda até durante alguns dias. Nesse momento, quer dizer que nós podemos ter um cisto, mas ele está contido. Se juntou o líquido, que seria o sangue, por isso é como se fosse uma pequena hemorrágia, mais contida, não é que está sangrando, sangrando, ela dói, incomoda, e é aquele o que você, se vai num pronto-socorro, por exemplo, pela dor, ou fez um check-up com um ultrassom, por causa dessa dor, desse desconforto, você verá esse cisto. Não temos muito para nos preocupar, porque ele não está sangrando naquele momento. repouso, cuidados com o teu médico, seguir as orientações que ele te diga, será o ideal, e ele não produz mais nada do que, se esperamos, ele regride, como toda pequena hemorragia, ou como um pequeno hematoma. Já se nós temos um cisto hemorrágico, mas ele estava contido, e sangrou, 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 e de repente, é muito importante o tamanho, ele pode sangrar para fora, ou romper, e ali sim, você terá uma urgência. Essa urgência, você, sem dúvida, vai sentir uma dor muito intensa, incomoda. Então, doutor, mas eu fiz um ultrassom, vi o cisto hemorrágico, ou está escrito aqui, corpo lúteo hemorrágico, de tamanho XY, o que fazer? Sim, tomar cuidado, diminuir a movimentação, sem relações, porque, para evitar que ele possa romper. A grande maioria, eles já estão em evolução, a grande maioria não terão complicações, mas sempre cuidado, e consultar o médico para uma orientação. Quando fazemos a fertilização in vitro, é super frequente a gente visualizar esses corpos lúteos hemorrágicos, depois da captação. Por quê? Porque temos inúmeros folículos, sejam 3, sejam 5, sejam 15, que estão no ovário, e eles, pela captação, foram todos, formaram corpos lúteos, e muitos deles, sim, terão esse sangue natural, normal, acumulado, e terão, sim, muito frequentemente, a presença de corpos lúteos. Que se você faz o ultrassom com um médico não especializado, que ele não sabe que você fez a captação, ele acreditará que você tem corpos lúteos hemorrágicos múltiplos, e pode até se preocupar, mas é super frequente a gente ter isto na fertilização in vitro. E dois pontos importantes. Um, como pode acontecer em toda mulher que tem ciclos regulares e sem dificuldade nenhuma, muitas de vocês terão esse corpo lúteo, e se não faz ultrassom, não percebe, a gente sempre faz, antes da fertilização in vitro, um ultrassom para checar que você não esteja com o corpo lúteo, o cisto hemorrágico da ovulação prévia à fertilização in vitro. E segundo, se você está para fazer uma transferência e fez uma fertilização in vitro, mas congelou os embriões, e faremos uma transferência de embriões congelados, por exemplo, nós vamos também checar, antes de você menstruar, se é que temos alguma suspeita que você possa ter algum cisto que incomode para a transferência, e que possa incomodar até durante uma gravidez, se é que você tinha dores, ou algum sinal que nos indique que podemos ter a presença desse cisto. Mas sempre, corpo lúteo hemorrágico, cisto hemorrágico, ou cisto de ovário, sempre a conduta é conservadora, a grande maioria das vezes, tentamos não ir para cirurgias, não interferir, e deixar o mais natural possível. Se você precisa de ajuda para engravidar, está com cistos, ou tem dúvidas e tentativas de mais de seis meses, procure nossa equipe, nós estamos aqui para te ajudar.